Passa com meus parça na blé Passa com meus parça na blé Tô fumando, tô fumando grama de ki Blackout Passa com meus parça na blé Levo meu beba pra suí Tô fumando grama de ki Tô com grifificada no kit Passa com meus parça na blé Levo meu beba pra suí Tô fumando grama de ki De ki, de cara no kit Não me liga nessa nai Eu tô longe dos perigos da nai Tô fumando beck de dry Beat se não sabe então sai Seu sorriso nem me atrai mais Hoje eu só quero os slime do la Eu cansei dos falsos, eu não colo com raio Se eu tiver sozinho, claro eu tô armado Se eu não tô sozinho, eu tô com os aliados Seu sonho é me copiar Nunca, nunca vai ser igual Nunca, nunca vai ter drink Nunca, nunca vai ter beat Olha essa grana que eu fiz Tudo, tudo, tudo em uma semana Beat me olha pedindo banana Eu nunca vou me cegar pela fama Não vejo mistério, não ganho Só com talento o game já se move Tô subindo pro pod, nem tenho 19 Tô armado até os dentes, sempre dormo com a minha 9 Se tentar é brrrr brrrr Zeno mancada na pi Taca o fogo no saci Medinaiação na bi Chapado no estúdio fazendo esse hit Se eu tô no palco já vai na mão chupi Liguei pro Janinho pra trás e do bolo Esse hater critica ouvindo meu sol Esse mano fala mal porque não faz igual Meus mano tão no porte tudo de parafal Não ligo pra quem fala mal Só quero essa grana toda no paypal Passo pro meu passo com minhas parça na briga Léo me abri mano pra suí Tô fumando, tô fumando grama de kick Tô fumando grama de kick No pé esse Jordan é o G Tô fumando grama de kick Minha vez chamando pra suíte No trap eu faço grana easy Pingando cash no paypal Sultuando na seste é normal Passando tudo no meu visa Invejoso não saiu da crise Ela toda molhada e eu com um beck de dry Parece até ironia Ela luta muay thai só quer vir por cima Dando uma aula ela é faixa preta E eu tô fudendo uma faixa rosa Hater não entrose Five seven tá nervoso Vai te chamar pra uma prose Falife é minha amiga queimando as neuroses Passo como eu faço com meus parça na blitz Léo me abri mano eu passo isso Tô fumando grama de kick Tô com grife cara no kit Mano eu não paro eu faço hit Mano eu não paro eu faço hit Faixa